Segundo o reitor reeleito na UFSM pela comunidade universitária, depois do professor Paulo Sarkis, o professor Paulo Afonso Burman, professor doutor, foi reeleito na UFSM com 51,94% dos votos, quase 52% dos votos da comunidade universitária na eleição paritária aqui na UFSM. E aguarda agora a confirmação pelo Ministério da Educação. Nós estamos realizando este programa especial e agora reitor, eu junto ao jornalista Gilson Piber, da Rádio Universidade. Este programa vai ser transmitido pela TV Campus e também pela Rádio Universidade. Vamos começar então, professor Burman, numa avaliação deste processo de consulta e de recondução à gestão da UFSM e também de projeção para o próximo período. Qual é a sua expectativa em relação à confirmação que deve acontecer pelo Ministério da Educação e a posse prevista para dezembro deste ano? Esse é um processo que sempre gera alguma expectativa. Não diria que é apreensão, mas alguma expectativa. Veja que em 2013 nós tivemos a confirmação da nomeação, a assinatura da portaria, às vésperas do encerramento da portaria da reitoria anterior. Isso foi 23 de dezembro de 2013. E provavelmente não vai ser diferente neste ano. Isso é um processo natural. Não tem na história da universidade nenhum fato que nos leve a uma preocupação maior. A única coisa que nos surpreendeu nesse processo foi que os nomes que disputaram a consulta à comunidade mantiveram os seus nomes na lista triplice, que é um fato inédito na história dos processos de consulta. Mas, de qualquer forma, não traz preocupação em função de que o resultado foi bastante expressivo, conforme você manifestou. E nós não temos, não vemos nenhuma razão para que o Ministério da Educação tome outra atitude que não a confirmação da consulta à comunidade. É o respeito às decisões democráticas da instituição. É uma história de democracia construída ao longo do tempo que não me passa pela cabeça a possibilidade de que ela seja reescrita de outra forma. Nós temos, só para encaminhar, em seguida passo a palavra para o Gilson, um prazo máximo, né, reitor, de confirmação deste resultado, para em seguida a posse, né? É, nós temos agora a reunião dos conselhos, novamente. O conselho adversário reúne na sexta-feira, dia 11. Depois nós teremos a reunião do conselho de curadores e depois, logo na sequência, a reunião do conselho de ensino, pesquisa e extensão. Os três conselhos analisarão a ata da reunião que deu origem à lista tríplice e farão as suas manifestações. Provavelmente, todos nós esperamos, visto que foi uma decisão dos três conselhos, que a ata seja aprovada, né, nesses três níveis. Então, daí para frente, o encaminhamento ao Ministério da Educação, a análise que a equipe do Ministério faz e o encaminhamento para a assinatura da portaria, né? Como é que o senhor está projetando o fim deste primeiro mandato e já preparando, né, a transição de montagem da equipe, já de olho, né, na próxima administração? Eu acho que uma das coisas que nos ofereceu tranquilidade nesse processo de consulta, né, durante, especialmente durante o período eleitoral, foi exatamente o sentimento de que nós não deixamos nada para trás em termos de plano de gestão, né? Nós construímos um plano de gestão no início de 2014, com uma base diretamente vinculada à proposta eleitoral, né, e esse plano de gestão, aquilo que não foi cumprido, né, quase 100% vai ser concluído até o final do ano. Nós temos hoje um índice de realizações do plano de gestão em torno de 93%. Isso oferece a tranquilidade por onde você anda na universidade, né, discute e conversa com as pessoas e percebe esse sentimento de que, de fato, aquilo que foi prometido foi cumprido, né, foi realizado, foi conduzido, foi implementado. Então, acho que essa tranquilidade em relação à última gestão, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, isso não é novidade para ninguém, né, apesar de se tornar repetitivo, nós passamos um período duro aí, né, desde o início de 2014, quando nós assumimos, segundo semestre já foi caótico do ponto de vista orçamentário, né. Foram nesse período quatro decretos de corte de orçamento, né, 2014, 2015, 2016, 2017, que resultaram numa redução no orçamento da universidade da ordem de 144 milhões de reais nesse período. E nós não estamos sozinhos, todas as demais universidades experimentaram os mesmos percentuais de corte. E, no entanto, a gente conseguiu oferecer à universidade um grau de estabilidade orçamentária, acadêmica, administrativa, dando sequência a projetos, propondo novas ideias, apresentando novos projetos, a parte de infraestrutura dentro de uma universidade como a nossa, que se expande da forma como a nossa se expandiu, ela depende de continuidade. Então, obras novas, conclusão de obras antigas, retomada de processos que estavam parados, com proposta de novas obras, enfim, novas realizações, a gestão da universidade é um processo contínuo, ele não cessa no final do período de um reitor. Então, acho que esse é um processo tranquilo. A perspectiva de futuro está aí, né. Nós estamos trabalhando numa proposta que anunciávamos já desde o início do ano, de modernização administrativa da gestão da reitoria propriamente dita. Trabalhamos por um bom período com a gestão, com alterações importantes na gestão das unidades e entendemos que precisa-se estender essa modernização para os espaços onde a reitoria tem atuação direta. As nossas pró-reitorias, os órgãos de apoio, as assessorias todas precisam passar por um processo de modernização, já que esse modelo nosso de gestão é um modelo com base ainda na origem da universidade. Muita coisa mudou de lá para cá e a universidade manteve uma estrutura mais ou menos semelhante, com algumas mudanças, mas a ideia central é a mesma e nós precisamos rediscutir o processo de modernização, sem dúvida nenhuma, os novos tempos exigem isso. Professor, e com relação, recuperando um pouquinho ainda a questão orçamentária, a questão do planejamento da universidade, como o senhor mesmo colocou, várias universidades apresentam uma série de dificuldades e têm exposto essas questões publicamente, ameaças de até parcelamentos de salários em algumas universidades, a URGS manifestou isso há pouco, cortes de bolsas, de investimentos. A nossa universidade ainda não apresentou nenhum tipo de informação nesse sentido. Isso é uma perspectiva, quer dizer, como é que a universidade também conseguiu, também de outra forma, se planejar a ponto de não precisar, então, adotar esse tipo de solução? Ou isso é algo que pode estar em questão num futuro próximo? Na verdade, a questão que preocupa, que tem causado muitos questionamentos, é a questão do parcelamento do salário, porque nós estamos meio assombrados com o cenário no estado do Rio Grande do Sul, parcelamento do salário que não para e continua sempre. No nosso caso, no caso das universidades, certamente foi essa a manifestação da URGS, é uma preocupação nacional, não é uma preocupação pontual de uma universidade ou outra, porque o pagamento da folha é feita pelo Ministério do Planejamento, então, esse recurso não depende da vontade da universidade. A universidade não decide se vai parcelar salário ou não, quem decide isso é o governo federal dentro do Ministério do Planejamento. Então, essa não é uma decisão que depende do reitor. Está lá, o recurso é pago diretamente, Ministério do Planejamento, folha de pagamento, servidor. Então, isso é uma coisa que ainda pode representar uma ameaça, sim, se os recursos, de uma maneira geral, para a educação, forem contingenciados mais profundamente do ponto em que já estamos. No caso do orçamento onde a universidade tem gerência, o orçamento de capital e o orçamento de custeio, a gente já vem sinalizando já há algum tempo, que preocupa, sem dúvida, que preocupa. Como disse, nós deixamos de receber, nesse período, 144 milhões, sem considerar o campus de Cachoeira do Sul, que são outros 129 milhões que deveriam estar na universidade e não chegaram. Dando 73 milhões que deveriam ter aportado à universidade e não chegaram. E vejam que esse recurso de Cachoeira do Sul, por exemplo, é um recurso pactuado. Ele está no mesmo nível de comprometimento da lei orçamentária anual. Foi pactuado o governo federal. Foi um contrato que a universidade assinou com o Ministério da Educação. O que o Ministério disse? Olha, vocês implantam o Cachoeira do Sul e nós colocamos lá 129 milhões para a implantação. E colocamos 111 professores e colocamos 80 técnicos administrativos. Serve para a universidade? Serve. Então, assina aqui, assina aqui e toca para frente. Só que isso não aconteceu. Então, mesmo nesse cenário hoje de restrição orçamentária, a universidade vem trabalhando duramente para dar sequência aos seus projetos principais. A gente fica imaginando hoje o que representaria... Não vamos colocar os 270 milhões. Vamos falar de 50 milhões a mais hoje à disposição para ser usado pela universidade. Isso já seria um diferencial muito grande em relação ao que nós temos. E, de fato, tem preocupado, sim. Hoje nós vamos pensar que as projeções indicam que a universidade não vai parar em setembro, né? Essa é uma especulação também que tem sido levantada. Não, essa é uma especulação sem fundamento. Ela não vai parar em setembro. A universidade federal, nas condições da nossa, não fecha, não para. Até porque a pressão popular vai ser gigantesca se isso acontecer. Uma força de expressão que nós usamos em determinado momento e, bom... A gente tem as situações da própria UERJ, né, professor? Claro que é outro contexto. São questões. Mas que são questões que fazem parte do caldo todo desse contexto. As projeções nos levam a sinalizar que nós fecharemos o ano de 2017 caso não haja nenhum outro corte orçamentário. E caso não haja a reposição daquilo que nós estamos pleiteando em relação ao orçamento de 2017 e apenas 2017, a projeção de déficit de 25 milhões até o final de 2017. Por isso que a gente vem trabalhando na questão de repactuação de contratos, redução de consumo de energia, redução de consumo de insumos gerais para a universidade, despesas gerais correntes da instituição, redução no ritmo das obras, porque é o que é possível fazer, priorizando novas obras que, de fato, atendam à expectativa mais urgente da instituição. Então, sim, a universidade está preocupada com a questão orçamentária, sem dúvida nenhuma. Essa mobilização que nós estamos buscando fazer com as lideranças, não apenas em torno do hospital regional, da abertura do hospital regional, da solução das dificuldades que o hospital universitário vem atravessando, mas em função da manutenção do caráter público da Universidade Federal de Santa Maria, das demais universidades do Brasil. Essa mobilização vem exatamente nesse sentido, chamar a atenção das lideranças que mantém, por sua vez, relações com as lideranças nacionais, de que o investimento na educação não pode parar. Educação, saúde, infraestrutura, segurança são áreas estratégicas para a população brasileira e deveriam ser estratégicas para os governos. Então, esse é o contexto que nós estamos. De fato, existe uma grande dificuldade orçamentária na condução da Universidade Federal de Santa Maria, sem dúvida, e nós não fugimos da regra das demais instituições do país. Muito embora a nossa situação, em função daquilo que nós projetamos ao longo desses três anos e meio, ela seja um pouco mais confortável em relação a outras instituições que têm uma crise ainda mais profunda. Mas isso não nos conforta, em hipótese alguma, apenas destaca um pouco a qualidade da gestão que temos feito nesse período. Mas não nos deixa tranquilos. O senhor falou na questão da modernização administrativa, na questão da gestão da universidade. O que o senhor pode adiantar a respeito disso? Teremos fusões de pró-reitorias, vão ser criadas outros órgãos, enfim. Como é que o senhor pretende fazer esse trabalho com o vice-reitor Luciano Schuck? É preciso que o destaque que essa modernização está acontecendo nesta gestão. O professor Luciano Schuck, como vice-reitor eleito, vai participar, mas ela está sob responsabilidade da gestão atual. O professor Paulo Baiar e todos os pró-reitores e pró-reitoras que... Enfim, todos os assessores que trabalham diretamente com a reitoria e as pró-reitorias. Isso vai acontecer. É muito cedo para se especular qual o rumo que essa modernização vai tomar. São discussões que vão acontecer em cada unidade da reitoria. Em cada órgão da reitoria, visando a otimização dos processos de gestão. Nós vamos trabalhar sobre processos, para depois definir estruturas. Quais os processos que são os mais adequados? Quais os processos que são dispensáveis? Porque nós tivemos nesse período também o crescimento da tecnologia da informação a serviço da gestão. Que precisa ser melhorada e muito ainda. Então, diante dessa perspectiva da melhoria do uso das tecnologias no processo de gestão, a projeção do uso dessas tecnologias também vai ditar a dimensão da modernização que nós vamos alcançar. Usar as ferramentas de forma mais adequada. Não se substitui as pessoas, mas se agiliza processos. Esse é o cenário que tem. Porque uma das críticas ao serviço público, que diz respeito à burocracia, à questão de documentos, de papéis e as novas tecnologias, elas auxiliam a resolver em parte alguma demora, algo que torne mais demorado o andamento de um processo, reitor. É verdade. Uma questão que a gente precisa deixar claro, que a gente às vezes se engana com a questão da burocracia, nós temos sofrido um serviço público, não mais geral, uma marcação cerrada dos órgãos de controle. Eu não acho que isso seja ruim. Às vezes é exagerado. Mas é necessário que nós tenhamos atuação dos órgãos de controle no serviço público, especialmente. Vejam que nem todo o controle que os órgãos de controle exerceram sobre o serviço público nos últimos tempos foi suficiente para barrar todo esse processo de corrupção que devasta o país atualmente. Então, logicamente, a burocracia é importante porque ela limita, de forma expressiva, ações negativas sobre a utilização dos recursos públicos. Então, a burocracia vai fazer parte sempre do serviço público. Depende do gestor, da sua estrutura de gestão, a agilidade nos processos para compensar os trâmites burocráticos. Não é contornar, vamos deixar claro, né? É compensar a eventual lentidão que possa ser gerada pelo processo burocrático. Nós temos que trabalhar dentro de um processo de gestão, um modelo de gestão moderno que agilize o trâmite de todos os processos dentro da instituição. É nessa direção que nós estamos falando em modernização administrativa. É evidente que para você trabalhar processos, você precisa de pessoas capacitadas e que compreendam a necessidade da mudança naqueles processos. Bom, acho que nós já passamos aqui um pouco também de projeção para a próxima gestão e desse projeto importante que é a modernização administrativa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e continuamos em seguida com essa entrevista especial, com este programa especial e agora reitor, com o professor Paulo Burman. Voltamos daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Burman Releito para uma nova gestão aqui na UFSM. Professor, nós falávamos do projeto de modernização administrativa que gera todo também uma especulação, uma expectativa na comunidade universitária. Isso encerra, digamos assim, esta gestão e prepara um novo momento. Uma outra questão que também faz parte de todas as dúvidas que se tem no momento desses é da formação de uma nova equipe para essa nova gestão. Como é que vai ser encaminhada essa situação junto a toda a equipe de gestão também? Até quando se define e quando isso deve ser anunciado? Esse é um processo que vai acontecer naturalmente ao longo desse semestre. É óbvio, como a gente manifestou no primeiro semestre, no ano passado, quando estava se discutindo a possibilidade de termos um segundo mandato, eu tenho isso como uma convicção pessoal, que um novo mandato nesse cenário que nós estamos vivendo, em qualquer cenário, só se justifica se for a projeção de um mandato melhor do que o primeiro. É porque a gente conhece melhor as estruturas, o funcionamento da universidade, as demandas mais agudas que nós temos, as mais crônicas. Então é muito necessário e adequado que se pense no grau de exigência que também vai se colocar sobre esta nova gestão. E, portanto, pressupõe mudanças, sem dúvida, de correção dos erros que eventualmente tenham sido cometidos num primeiro mandato. Você sente um erro na sua opinião, algum equívoco que o senhor não repetiria ou cobraria de forma diferente da sua equipe? Nós deixamos que os erros tivessem sido apontados durante esse processo eleitoral, esse período eleitoral todo. E com isso o senhor, para um bom atendedor, meia palavra basta. Sim. Porque ele rendeu 51,94% de votos na reeleição. Então, quando nós dizíamos isso, que se eventualmente tenhamos cometido um erro, e eu disse isso várias vezes, posso repetir aqui, foi ter dito que não concorreria a um segundo mandato. Tinha essa dificuldade, tive essa dificuldade de rever essa posição, por conta de todas as circunstâncias que nós já discutimos. Isso foi discutido amplamente em debates, até no sentido de tentar nos emparedar um pouco no processo, visto que as ações da gestão foram pouco atacadas, em função da realização de todo o plano de gestão, praticamente. Sem qualquer presunção, vou deixar isso bem claro. Isso é obrigação de todo gestor fazer aquilo que se comprometeu a fazer. Mas que também dizia que o processo eleitoral seria bom para que a comunidade pudesse julgar o nosso trabalho e a minha atitude de rever a minha posição de não concorrer. Bom, nós estamos aí com um resultado bem expressivo. Foram três candidaturas e nós alcançamos um índice de aprovação respeitável. E também não vai aí qualquer presunção ou vaidade ou qualquer tipo de... Não, é uma constatação dos fatos. Professor, eu acredito que até para ampliar essa questão que o Gilson coloca, nós vivemos talvez um paradoxo na gestão da UFSM. Ao mesmo tempo em que a modernização administrativa, ela deve indicar provavelmente até algumas mudanças no sentido de fusão de pró-reitorias, de processos que podem ser otimizados. Por outro lado, a aprovação da gestão indicaria a manutenção de muitas das coisas que foram acertadas. Então, é uma receita que deve considerar essas duas dimensões. Ao mesmo tempo, uma gestão que acertou e ao mesmo tempo uma gestão que precisa corrigir as coisas no sentido daquilo que o senhor coloca de ser ainda mais efetivo. O senhor está ciente que a responsabilidade aumenta? Sem dúvida. Aumenta e aumenta de forma geométrica, vamos dizer assim. E ainda mais com esse contexto. A responsabilidade nossa, sem dúvida nenhuma. Algumas coisas que poderiam ter sido feitas de forma melhor, nós não vamos ter como chegar ao final do próximo mandato e dizer olha, não conseguimos fazer da forma como deveria ter sido feito. Mas o cenário é incerto. É incerto. Principalmente na parte financeira. É muito incerto, mas ele foi muito incerto durante esses três anos e meio. Eu apresentei os números aqui em relação ao que representaram os decretos e os cortes subsequentes. Então, de fato, nós não vamos falar que fizemos uma gestão perfeita. Não. Tem coisas que poderíamos, não vou falar pontualmente, mas em várias pró-reitorias, se não em todas, que poderiam ter sido feitas melhor. A própria atuação do reitor, e eu tenho que me incluir nesse processo, porque faço parte dele, as pró-reitorias não agem isoladamente, elas agem dentro de um contexto, dentro de uma estratégia de gestão. Então, poderiam ter sido coisas, poderiam ter sido conduzidas de maneira melhor e que nós vamos ter oportunidade agora de revisar todos esses processos. É por isso que também vem muito bem encaixado esse processo da reforma ou da modernização administrativa que nós estamos construindo. Reitor, como é que o senhor avalia o atual momento da Estatuinque e o que o senhor projeta? A Estatuinque também foi um mecanismo, vamos dizer, positivo. Teve uma boa aceitação, ela largou bem, depois teve o período de consulta e parece que parou um pouco esse afã de ela continuar com mais ímpeto, mais força. Como é que o senhor avalia esse momento e a projeção da Estatuinque? Acho que deflagrar o processo da Estatuinque foi acertadíssimo. Talvez o método poderia ter sido melhor, eu não parei para discutir isso ainda, até porque eu não faço parte do processo Estatuinque propriamente dito. Tenho a minha preocupação em relação ao futuro da Estatuinque, como toda a comunidade tem. No entanto, a Estatuinque, por si só, só por ela estar acontecendo, já representa um ganho de um espaço de debate político dentro da universidade que nós nunca tivemos. Até que todos nós nos acostumemos com esta ideia de que nós temos um espaço de debate político dentro da instituição, acadêmico, político, ideológico até pode ser, mas principalmente o acadêmico, debate político, debate administrativo dentro desse espaço da Estatuinque, e nós vamos, talvez, consumir algum tempo. É o processo de maturação da consciência participativa da comunidade, com o qual nós não estamos acostumados. Não é uma construção complexa, difícil. Há interesses que precisam ser revistos, interesses de grupos, interesses pessoais, que precisam ser revistos em defesa, em nome do interesse da instituição, da universidade. Eu não me canso de repetir. Nós passamos aqui. A instituição permanece. O que fica é o nosso trabalho, a nossa dedicação, a nossa responsabilidade, a nossa contribuição com o nosso trabalho, com o pensamento, com as ideias, porque esse é o espaço de discussão de ideias também, importantíssimo, diga-se de passagem. Então, nesse contexto, eu considero que a Estatuinque, eu tinha uma visão de Estatuinque anteriormente, que ela tinha que ter um início, meio e fim rápido. Eu estimava que nós poderíamos concluir os trabalhos da Estatuinque em seis meses. Foi um engano. Eu tenho que admitir isso. Mas, ainda assim, eu acho que a Estatuinque, tenho certeza que a Estatuinque, da forma como ela se constituiu, se constitui num grande ganho político para a universidade. A universidade, aos poucos, nós percebemos isso, com o passar dos debates, a comunidade está se dando conta da importância da Estatuinque ser discutida naquele espaço. Nós apostamos que haverá um amadurecimento político em torno da ideia de defender um processo institucional, não um processo corporativo ou pessoal. Já houve espaço para esse debate pessoal dentro da Estatuinque. Isso, creio que todos nós aprendemos a lição. Aquele espaço é um espaço sagrado e tem que ser preservado como espaço da instituição, não um espaço de interesse de grupos ou pessoais. E é o que está acontecendo. Nós vamos acabar logo, logo, nos dando conta disso, amadurecendo em torno da ideia da importância da Estatuinque para a universidade e para a sociedade como um todo. Não é um espaço para demagogia, não é um espaço para proselitismo, não é um espaço para discurso fácil. Aquele lá é um espaço para construir uma ideia da universidade para o futuro. Professor, o senhor colocou no bloco anterior ainda a situação do hospital regional em que a universidade tem se inserido de maneira muito forte. A sua gestão também foi marcada por isso, a primeira gestão, pela abertura do campus para a comunidade, pela incidência muito forte em pautas de relação regional e comunitária. O senhor acredita que esse debate já está superado, de certa forma, porque nós temos a inserção da universidade através dos serviços que presta pelo hospital universitário, pelos vários projetos de extensão. Isso está superado? Como é que o senhor vê essa questão, que é sempre uma crítica? Essa crítica vai ser permanente. A universidade, como uma instituição milenar, a instituição, a universidade, precisa ter uma sustentação muito forte na sociedade. Ela pertence à sociedade e tem que estar a serviço da sociedade, especialmente a universidade pública. Então, eu não vejo que esse debate vai cessar. Não, as cobranças vão continuar acontecendo. E, particularmente, num momento como esse, em que o cenário político regional e nacional está tão tensionado, talvez a universidade possa se constituir num espaço para que a comunidade, onde a comunidade se sinta acolhida, se sinta contemplada com as ações da universidade. E isso também é um grande desafio. Nós estamos trabalhando, não apenas na abertura do campus, aqui para a gente construir um grande espaço de convivência e de relações no espaço do campus. Não apenas na questão do hospital universitário e a nossa ação no sentido de integrar o hospital público regional à estrutura pública de saúde de Santa Maria, e, mais diretamente, a estrutura pública de saúde, vinculando o hospital universitário, o hospital público regional, todos os municípios da região central do estado, com as suas secretarias de saúde e as suas demandas e necessidades. Mas também nós temos a nossa agência de inovação e transferência de tecnologia, que está se constituindo num espaço de inovação de fato. Não é para a gente tentar mudar um pouco aquele conceito de que a Santa Maria é uma grande exportadora de cérebro. Nós nos orgulhamos disso, sim. Uma grande exportadora de talentos. Não, nós queríamos produzir talentos aqui e fixá-los aqui. Esse seria o grande projeto de desenvolvimento econômico e social de Santa Maria e da região. Aí nós temos, então, quase 20 empresas incubadas na universidade hoje, com estudantes da universidade, com egressos da universidade, participando direto, ativamente, dentro desse processo, gerando ciência, gerando tecnologia e gerando divisas para o município, para a região, fixando talentos em Santa Maria. Nós temos a incubadora social, que está com projetos belíssimos de inserção nas comunidades, que a universidade está indo lá na comunidade, levando a sua expertise, estabelecendo, de fato, um processo de troca entre a comunidade e a instituição. Então, é uma via de mão dupla esse processo de regionalização. Isso remonta, obviamente, nós não estamos inventando isso, isso remonta aos princípios que levaram à criação dessa universidade pelo Dr. José Mariano da Rocha, nosso sempre reitor, fundador da instituição, que tinha como preceito básico da Universidade Federal de Santa Maria uma universidade com vocação regional. E nós estamos, aos poucos, construindo isso, com o legado que ele deixou, com os trabalhos das sucessivas gestões que passaram por essa instituição. E a gente está fortalecendo esse pilar da inserção regional, porque entendemos como absolutamente importante. a universidade é da sociedade, ela pertence à comunidade, e é preciso que a comunidade se sinta parte dela. Porque aí sim nós vamos ter uma universidade de verdade. Eu acho que isso ficou evidenciado, durante o encontro, pró-abertura do hospital regional, com os prefeitos, secretários de saúde, lideranças da região, que quase que fizeram um pedido de socorro para a universidade, não só na área da saúde, mas colocando a universidade num patamar de base para se alcançar os pleitos desejados, entre eles, o hospital regional. E essa novela, reitor, ela está demorada, as últimas informações dão conta que o processo vai se arrastar, enfim, e isso preocupa a saúde da região, supernota, hospital universitário, pronto-socorro, e é um processo que preocupa, não tem como não angustiar aquelas pessoas que lideram e principalmente aqueles que precisam do atendimento. Sem dúvida, só pode dar a devida importância à estrutura de saúde pública da região, àqueles que dependem da estrutura de saúde pública da região, e àqueles que conhecem, porque militam lá no dia a dia, estão lá na unidade básica de saúde, no hospital, no pronto-socorro, nas internações, nos leitos, aos familiares que conhecem a realidade de atendimento e a necessidade que eles têm de atendimento. Quer dizer, só essas pessoas podem dimensionar a importância dessa estrutura. Talvez esteja faltando um pouco, de fato, como sugeriu um representante da região, talvez seja interessante que as nossas lideranças vivam mais de perto a realidade da saúde pública, para que daí, quem sabe, desperte, olha, nós precisamos resolver essa questão, nós precisamos investir em saúde, nós precisamos investir na saúde das pessoas, e, quem sabe, muda um pouco esse cenário tão preocupante que nós estamos vivendo. E a Universidade está empenhada nisso, nós nos colocamos como um instrumento dentro desse processo, mas, sobretudo, como um parceiro de toda a comunidade regional, do município de Santa Maria e dos municípios de toda a região. Para encaminhar, né, acredito, professor, ao mesmo tempo, então, né, diante de todo esse cenário de dificuldade, de restrição orçamentária e de uma crítica muito forte ao próprio servidor público, né, ao mesmo tempo, tudo o que o senhor coloca aqui, existe um cenário que aponta no sentido de que o público, que a iniciativa pública, que o setor público, é problema, mas, ao mesmo tempo, o senhor tem sustentado aqui, é solução para muita coisa também, né, professor? O senhor precisa disso para resolver muitas das questões sociais, né? Um país como o nosso, que tem uma demanda tão grande, uma demanda social tão grande, um desequilíbrio de renda tão extraordinário como esse que nós temos aqui, não pode abrir mão do papel do Estado. O Estado não precisa estar presente em tudo. Não estamos falando de destatização, de um Estado onipresente, onipotente. Estamos falando do Estado participativo. Especialmente em áreas estratégicas, como aqui eu mencionei, acho que são estratégicas. Por exemplo, o Estado não pode estar ausente da educação. A educação precisa ser pública. O Estado não pode estar ausente da saúde, não pode estar ausente da segurança, e não pode estar ausente dos investimentos de infraestrutura. Olha quanto investimento em infraestrutura nós precisamos do Brasil. Em estradas, em portos, em energia, e tantas outras áreas, né? Que são necessárias. Então, nós não podemos imaginar que a universidade se constitua naquilo que alguns disseram, o próprio serviço do Hospital Universitário, né? Tem um índice de satisfação de 95% dos usuários do Hospital Universitário. Olha isso, você ter um serviço público ou privado com um índice de satisfação de 95%, não é uma coisa simples. O Hospital Universitário tem esses índices. Aí alguém possa dizer, assim, que o Hospital Universitário não é resolutivo, por ser o Hospital Escola. Eu não consigo compreender esta lógica, né? Como eu disse, talvez as pessoas precisem viver um pouco mais de perto a realidade. É muito fácil estar atrás de uma mesa num gabinete com o ar-condicionado, eu estar ditando que esse é resolutivo, que aquele não é, que o outro é. Não, nós precisamos viver, de fato, de perto a realidade e construir estratégias para solucionar as demandas que a população tem, porque essa não é a demanda do reitor. É uma demanda da população. É diferente. Então, nós precisamos ter essa compreensão e trabalhar na direção da unidade das lideranças regionais exatamente para fortalecer o setor público nessas áreas que eu mencionei. Mas dizer que a gente está empenhado na condução mais responsável e séria possível. Temos consciência do papel que desempenhamos dentro da Universidade Federal de Santa Maria e, portanto, também temos consciência da importância da universidade no contexto regional e que estaremos sempre sujeitos e abertos a críticas e sugestões para que possamos construir uma universidade melhor. Esse modelo de gestão participativa que nós retomamos ou implantamos nessa universidade em 2014 mostrou os resultados mas precisa mostrar muito mais. Temos consciência disso e para isso nós precisamos de todos toda a comunidade junto com a universidade os nossos docentes os nossos técnicos administrativos os nossos estudantes e a comunidade em geral que olha para essa universidade com muita expectativa. Nós precisamos trabalhar juntos uma somatória de forças para fazer um futuro melhor para todos nós. Muito obrigada professor Reitor muito obrigada Gilson Pibber meu colega pela participação aqui conosco Muito bem Encerramos aqui esse programa especial e agora Reitor com a expectativa para a nova gestão à frente da UFSM e continue acompanhando a programação da TV Campus e da Rádio Universidade Até logo. E aí Legenda por Sônia Ruberti